Oi, que bom que você voltou aqui para o canal. Tony Ventura, especialista em tecnologia. Por que eu falo especialista em tecnologia? É porque eu já testei mais de 6 mil gadgets, eletrônicos, ferramentas, plataformas web, aplicativos e eu seleciono os melhores e entrego aqui de bandeja para vocês conhecerem o que tem de melhor. Para vocês não perderem tempo nem dinheiro com a tecnologia errada, tá bom? Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, clique em inscrever no canal, clique no sininho também para você receber, toda semana tem vídeo novo aí, receber o melhor da tecnologia, análises diferenciadas. E hoje eu vou falar sobre um gadget que é o Spheroball. É bem bacana, custa em torno de 100 dólares nos Estados Unidos e ele nada mais é que uma bolinha que faz você aprender programação com ela. A principal brincadeira dela é que você pode controlar a bolinha pelo aplicativo. Então você tem um aplicativo aqui, você controla por controle remoto a bola, ela só não pula. Mas ela tem proteção plástico bem dura aqui, cai no chão, não quebra, bate na parede, não quebra. Ela tem um sensor aqui de movimento, tem umas luzinhas aqui na frente também dela, fica piscando, você pode colocar em cores diferentes as luzes, tudo pelo app. E você vai colocando manualmente a bola para frente, correndo, indo mais devagar, para um lado, para o outro. Você controla a bola para ela ir para onde você quiser, via Bluetooth. Isso aqui você coloca para carregar a bolinha, clica aqui e começa a carregar com o fio na tomada aqui. Mas a principal vantagem dessa bola é ensinar crianças a programarem. Por ser uma bola, é divertida naturalmente, certo? E aí a criança, em vez de controlar manualmente o aplicativo, que ela também pode fazer isso, mudar de cor, controlar a velocidade no Spheroball, ela também pode criar pequenas programações super simples, que ela intuitivamente vai saber no aplicativo como fazer. Você também, se baixar o aplicativo e tiver essa bolinha, intuitivamente você sabe como fazer. No máximo você vai dar uma gulgada aí para saber como começar, mas em 5, 10 minutinhos você entende como fazer. Aí você escolhe, eu quero colocar essa bolinha, quero que ela comece andando por 5 segundos, depois vá 2 segundos para a direita, 4 segundos para a esquerda, volte por 4 segundos, depois continue andando reto e pare. Ou ela mude de cor, ou ela vá para frente, mude para azul, vá atrás, mude para a cor amarelo, vá para a direita, mude para a cor laranja, dá 3 giros, volta, dá 2 giros, vá para a esquerda, mude para a cor branca e para. Você programa isso. E aí você deixa a sua bolinha no chão, aperta o botão no aplicativo e a bolinha faz todos os movimentos que você programou sozinha. Muito legal. E tem uma rede social lá dentro do aplicativo também, que outras pessoas criam outro tipo de programação, até sincronias com músicas também. Essa música, a bolinha vai dançar essa música no ritmo dela. E aí você pode pegar essa programação lá na rede social do aplicativo e rodar na sua bola. Copiar a programação, play, e a bolinha é ligada, ela já faz o que uma outra pessoa, de outro lugar do mundo que você não conhece, programou. De forma simples. Você vai pegando a programação de outras pessoas e a bolinha vai fazendo. É bem interessante, não tem muita utilidade além disso, além de brincar e aprender a programar, mas vale muito a pena esse Sphero Ball. Esse aqui é o último modelo, tá gente? Que está na minha mão aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Não compro nenhum outro modelo além desse, porque são modelos antigos. A não ser a mini bola da Sphero Ball, bem pequenininha, que é o modelo novo também. Esse é o último modelo. É bem bacana e ele é todo transparente, tá vendo? Consigo ver o que tem por dentro e como foi construído. E como a bolinha faz pra girar. É bem bacana. Essa é Sphero Ball, senhoras e senhores. Se você gostou do vídeo, se você quer comprar Sphero Ball, clica no link abaixo do vídeo. Se você gostou do vídeo, clica em curtir o vídeo pra dar aquela moral, pra ajudar. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva no canal agora e clique no sininho pra você receber todas as notificações de vídeos novos que aparecerem. comente também no YouTube que vai ser um prazer inenarrável, igual o Luciano Huck falando, responder cada comentário aqui no YouTube. Tá bom? Espero que você tenha gostado muito e até o próximo vídeo. Um beijo e se divirta com a Sphero Ball, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.